Com menos espaço do que o esperado nesse começo de temporada, o meio atacante José Aldo, de 24 anos de idade, que foi bastante especulado em vários clubes do futebol brasileiro no ano passado, após deixar o Paysandu, além do ABC, também do Vitória, outras equipes do futebol paulista interessadas no jogador, atualmente não vencendo aquele principal destaque, como era na Série C do ano passado, nesta meiuca do Ituano. No vídeo de hoje quero trazer aqui os seus detalhes, será que existe essa possibilidade do jogador deixar o interior paulista, até quando vai o seu contrato por lá, e uma cláusula dentro do seu contrato que pode facilitar uma eventual negociação. Quero conversar com você sobre esse baita jogador que pode dar sopa no mercado. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje, só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like e também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Eu tenho um canal do Goiás, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, fechado? Nesse próximo final de semana, ótimas cotações lá da Premier League com o pessoal da BetWheel, com um jogaço aí logo de cara no dia 4, né? Você pode apostar, por exemplo, na partida entre Liverpool e Manchester United, uma vitória do Liverpool em casa pagando 2,41, um empate 3,29 e uma vitória do United fora 2,68. Teremos aí também outras partidas interessantes como Chelsea e Leeds United, uma vitória do Chelsea em casa pagando 1,63, Arsenal e Bournemouth também com triunfo dos mandantes pagando 1,23 e lá na BetWheel a grande vantagem é a seguinte, no valor da sua primeira aposta até R$200, caso você perca essa aposta, a BetWheel devolve 100% para você só solicitar pelo chat, fechado? Então assim, você fazendo a sua primeira aposta até R$200, você acertou? Beleza, o dinheiro é todo seu. Caso você perca esse seu primeiro palpite vindo aqui pelo nosso canal, você tem 100% de volta do valor da sua quantia. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um jogador que vem sendo muito pedido por várias torcidas aí nas redes sociais, em especial do ABC e do próprio Paissandu. O José Aldo, atleta meio campista, 24 anos de idade, atualmente no 8 ano, na disputa do Campeonato Paulista, onde soma até aqui 7 partidas no total e apenas 4 delas como titular. A sua última participação aconteceu até que recentemente, no dia 19 de fevereiro, entretanto não saiu do banco de reservas na partida contra o Red Bull Bragantino no dia 25 e basicamente ficando aí no banco, não sendo tão bem aproveitado. Se a gente pegar, por exemplo, a última partida dele como titular, aconteceu em um duelo contra o Agua Santa, no comecinho do mês de fevereiro. Então, um jogador que começou até bem a temporada, ali com alguns minutos na partida contra o São Paulo, o titular na segunda rodada contra a Portuguesa, acabou perdendo um pênalti naquele compromisso, tanto é que ele ficou no banco na partida contra o Guarani. Voltou como titular nos duelos de Antio Palmeiras, Inter de Limeira e Água Santa no comecinho do mês de fevereiro e depois disso não entrando nos 11 iniciais. É óbvio que o Ituano tem um planejamento a longo prazo, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro desta atual temporada pelo segundo ano consecutivo e vem fazendo uma campanha muito boa nessa primeira divisão do Campeonato Paulista. Entretanto, pode sim existir uma possibilidade do José Aldo estar insatisfeito e principalmente buscar uma outra equipe onde ele tenha maior ritmo de jogo. Os clubes que mais especularam a sua chegada no final do ano passado, além óbvio do Paysandu que queria contar com a continuidade da permanência do jogador, o ABC, esse preparativo da equipe de Natal para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e o próprio Vitor que consultou a situação do jogador. Entretanto, o clube mais próximo foi sim o ABC, acabou aceitando esse convite do interior paulista. Vale lembrar que ele tem contrato apenas até o final desta atual temporada de 2023, tanto no Ituano quanto no Guarani de Palhoça. É a equipe que detém os seus direitos econômicos, esse clube do interior de Santa Catarina, onde ele está repassado ao Ituano apenas por empréstimo. E eu falei pra vocês que existe essa cláusula, essa possibilidade dele deixar a equipe do Ituano. Entretanto, se for aí para Vitória, ABC e Paysandu, não vai valer. Isso porque, dentro do seu contrato, ainda com o Papão na temporada passada, o Guarani de Palhoça estabeleceu um acordo, caso houvesse um interesse de uma equipe de uma divisão acima do Paysandu, poderia ser liberado naquele momento. Ou seja, de uma equipe da Série B ou A do futebol brasileiro. Como o Ituano já está na segunda divisão, nesse momento não vale muita coisa em relação, por exemplo, ao ABC e ao Vitória, que está na Série B. E para o Papão, que está uma divisão abaixo, infelizmente, na Série C. Então, é esse o acordo envolvendo o José Aldo, que segundo informações lá do canal do Meu Paysandu, muito obrigado, é ele que garantiu que os seus vencimentos giravam na casa de R$ 60 mil mensais ao longo da temporada passada. Jogador que já foi especulado, e olha, em vários clubes do futebol brasileiro, como por exemplo no Bahia, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, já tinha um acordo encaminhado com a Ponte Preta na metade do ano passado. No começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, entretanto, não havia tempo hábil para a inscrição do jogador que continuou no Paysandu. Na minha visão, poderia ter continuado no Papão, mas especialmente para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro, dá uma visibilidade diferente para o próprio José Aldo. Por isso, a importância do ano passado, juntamente com o próprio Paysandu, na sua continuidade e evolução na sua carreira e a conquista do acesso. Os outros que vão disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória fazendo uma grande reformulação para o seu elenco, o ABC começando a temporada um pouco melhor, mesmo assim, algumas boas peças chegarão até o início da segunda divisão do Nacional. Em relação às principais características de jogo do José Aldo, vou deixar inclusive o mapa dele de movimentação nessa disputa atual do Campeonato Paulista, nos seus sete primeiros jogos com a camisa do Ituano. Ele, que é destro, costuma fazer uma função tanto de um segundo meia ali no meio de campo, ou um segundo jogador no meio de campo, ou até mesmo um pouco mais avançado, tendo essa função de um camisa 10. Tanto é que ele já jogou, por exemplo, no próprio Paysandu, com dois volantes atrás, ou, por exemplo, com o Ricardinho, aquele experiente em Ceará e Botafogo, mais à frente, né? Então, o Ricardinho sendo camisa 10 e o José Aldo um pouco mais centralizado. Observando esse mapa de movimentação dele, segundo o Sofa Score, pode notar grandes marcas, principalmente pelo lado direito e também algumas pontinhas na ponta esquerda. Jogador também que é muito versátil, tem uma boa velocidade de jogo e, principalmente, na saída de bola. Eu diria que ele tem uma qualidade especial, principalmente na distribuição do jogo. Consegue, por exemplo, ter boas jogadas individuais e bons passes, tanto em profundidade quanto também em lançamentos. Batida na bola em geral, principalmente em cobranças de escanteios e diria que ele conhece muito bem o ritmo do jogo. Encaixou muito bem dentro do elenco do Paysandu. Nessa atual temporada, não vem conseguindo desempenhar, pelo menos nesse comecinho, o mesmo êxito com a camisa do Ituano. Se a gente pegar, por exemplo, os seus companheiros atuais lá na equipe durante a disputa do Campeonato Paulista, a gente observando no meio de campo atualmente do Ituano, a gente observa tanto o José Aldo quanto também o Gabriel Barros é um pouco mais avançado. Então, eu diria que o Marcelo Freitas, um meio campista também ex-chapecoense, ele seria um segundo volante. Então, o José Aldo muitas vezes faz, sim, essa função até um pouco mais avançado, como um camisa 10. Ficaria o Eduardo Persson, que pode fazer uma função como um segundo volante, o Marcelo Freitas um pouquinho mais equado e o José Aldo, nessa mesma característica de um segundo homem ou até mesmo um terceiro nessa função de criação de jogadas. Tem apenas 24 anos de idade, mas já demonstrou muita qualidade, principalmente na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que chegou como uma aposta no Papão na temporada de 2020 e já conseguiu corresponder muito bem. Perdão, em 2021, com oito partidas na reta final da terceira divisão e um gol marcado. No ano passado, em 2022, infelizmente o Papão batendo na trave para conquistar o seu acesso. Mesmo assim, ele foi muito bem, fazendo 22 partidas no total, com quatro bolas na rede. Jogador que é revelado nas categorias de base do Guarani de Palhoça, do interior de Santa Catarina, quando começou ali de se destacar e foi negociado para o Sub-19 do Palmeiras. Fez sete partidas por lá, com três gols marcados. Acabou rodando no Internacional, na equipe Sub-23, fazendo inclusive boas partidas. Dezoito jogos, com quatro gols marcados em 2019, mas apenas uma partida no elenco principal, em um jogo contra o Atlético Mineiro na Série A. Em 2020, ele não jogou, não sei exatamente o motivo. Em 2021, acabou chegando no Portimonense, na primeira divisão de Portugal, na equipe Sub-23. Rodou também no Pelotas, onde fez um bom campeonato gaúcho, até despertar o interesse do Papão na reta final daquela Série C e tendo seu contrato prorrogado. Infelizmente, sempre por empréstimo. O Paissandu poderia, por exemplo, propor uma compra juntamente com a equipe do interior catarinense. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você é torcedor desses três clubes que mais, digamos, namoraram com o próprio José Aldo, no bom sentido, obviamente, dentro do futebol. Nessa questão, tanto do Paissandu, quanto do Vitória, do próprio ABC. Torcedor da Ponte Preta também, que viu vários interesses e ficar próximo do próprio José Aldo, nesse momento, sem grande espaço, lá no Ituano. De fato, para uma disputa de Série B do Campeonato Brasileiro, exigindo um elenco maior para as 38 rodadas, não vejo com muito sentido a diretoria da equipe de Itu liberar o jogador gratuitamente. Mas, ele só está emprestado, ainda tem esse vínculo até o final do ano. E lembrando, a partir do mês de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe, gratuitamente, para o ano de 2024, no futebol mundial. Pode deixar a sua avaliação sobre esse excelente meio-campista, o José Aldo, aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Para você que é torcedor de qualquer um do time que clicou aqui, certamente temos vários vídeos. Vou deixar aqui algumas playlists também na tela final. Meu canal do Goiás também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. e da BetWheel, para você apostar, por exemplo, nos jogos dos campeonatos estaduais, comecinho também de campeonato brasileiro. Você encontra tudo lá na BetWheel, nosso parceiro aqui do canal. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. E nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!